Vander Games, games e acessórios, você encontra aqui, link na descrição. Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Ark Survival Evolved aqui no canal Abel Joga, estamos aqui então na nossa série de Ark Stick to Hardcore, aqui no servidor do nosso querido Mano Bacon, com o qual o canal tá na descrição pra vocês conferirem também, mas beleza gente, o que que vamos fazer hoje ó, eu fiz uma, olha que coisa linda tá, isso aqui gente, olha esse cenário sensacional hein, isso aqui não é Ark né gente, olha só a paisagem aqui, não é pra ver o saco do personagem não, vem pra cá, olha que lugar lindo né gente, que a gente fez essa base, ali tem umas pedras de metal, enfim, o que nós vamos fazer hoje gente, fiquei muito triste, realmente fiquei muito triste, porque deixamos nosso parasauro pra trás e deixa eu ver se ele morreu, e eu não tinha tribo, que show, eu não tinha tribo, eu não vou saber se ele morreu, eu quero ver se ele morreu ou não, eu vou voltar lá, eu vou voltar gente, eu vou voltar, tem uma tartaruga, ainda pode tomar uma tartaruga, não será tartaruga, mil e cem o nível da tartaruga né gente, é, não será tartaruga, galera já vai deixando aquele like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal, e desde já agradeço demais a companhia de vocês aqui na nossa série, e Ark Extinction então, é, bom, mostrar pra vocês a casinha que eu fiz né gente, eu quase esqueci disso, essa casinha sensacional, olha aí ó, estamos aqui com a Joaninha, oi Joaninha, tudo bem? Joaninha tá aqui, nossa, tá com 89 níveis pra upar Joaninha, por que tanto nível Joaninha? Vou aumentar o que? Vou aumentar um pouco de peso nela, vou aumentar a comida pra ela não ficar com fome nunca mais na vida dela, 89 níveis Joaninha, aumenta um pouco de vida aí, aumenta tudo Joaninha, dá até dano nisso aqui, ia virar um... Caramba gente, por que tudo isso de nível? Não tô te entendendo Joaninha, vai lá, tá upado aí gente, olha que coisa fofa, gente, fiz aqui uma forja, botei metais pra queimar, é, 21 metais, já fiz aqui as ferramentas de metal ó, fiz a picareta, a machada, foi assim, tem que dar pra falar, ah Bel, tá jogando offline, sim gente, eu tô fazendo algumas coisinhas offline, pouca coisa tá gente, é, fiz um crossbow também, não fiz? Fiz aqui, tá aqui o crossbow, porque tá na hora do tendel, né gente? Ah, deixa eu ver se eu não tenho carnes também agora podres, 62 carnes podres, eu tinha feito mortar, onde eu coloquei ele? Não tinha? Acho que não, eu jurei que eu tinha feito mortar, acho que eu não fiz na outra base, eu acho, tem carne podre aqui também, vamos botar tudo junto, com certeza meu filho, não tinha não, ó Joaninha, fica aqui, e fiz essa pequena casinha aqui, pra ficar daorinha aqui, protegido, bom, então, lembrando, eu tava triste, por quê? Porque eu não sei se meu parasauro tá vivo, então a gente vai, eu podia fazer armadura, né? Não, bem louco mesmo, se é pra perder as coisas, vamos perder só isso, é, vamos voltar lá e vamos ver se a gente consegue pegar o parasauro, gente, só que eu acho que era bem longe, né? Acho que era lá naquela curva, nossa, falando em parasauro, olha isso daí, um parasauro ali, tu nadaço, porque realmente eu fiquei triste quando eu pensei que meu parasauro pode ter ficado lá atrás, solitário, olha, ah, um vermelho ali, gente, ah, pera aí, eu acho que eu não quero mais o meu, não quero mais o meu, que parasauro, ladrãozinho, sai daqui, ih, quanto ladrãozinho, maraca, sai daqui, sai daqui, sai daqui, não quero mais aquele parasauro, tá cheio ladrãozinho aqui, ah, é, vai, caga, meu, caga no chão, isso mesmo, vamos voltar, e vamos ver se no caminho a gente encontra outro dino bacana pra gente domar, um trike, alguma coisa assim, tá, um dodô não, um dodô não, então eu quero voltar até aquele lugar lá, aqui tinha a praia bem bonita, porque eu não fiz a base aqui, por que, Abel? Por que você não fez isso? Vamos voltar lá, onde é que tinha aqueles NPCs? Aqueles NPCs são domáveis, tá, galera? Aqueles NPCs que mataram, tem como domar também, mas, né, como a gente tá vendo, nada é fácil, o que é isso? É o medo, é o medo que eu vou clicando aqui, ó, os ossos de dinossauro, rau, rau, aí daqui, dino rex, saia daqui, seu bão, ih, tá com fome, Abel, tá com fome, come fruta, ih, olha aí o zodoloco, esse zodô ataca, eu acho, não, esses não atacam, mas nem domo também, né? 180, 180, não é meio bom, nível 500, doma mesmo, é 21, dá pra domar um cachorrinho, eu quero o cachorrinho, eu quero o cachorrinho pra levar pra base, porque ele upa os nossos bichos mais ainda, então eu quero pegar um desses, ó, pode ser esse nível 500, tá bom, nível baixo, né, gente? É nível baixo, nível 500, né, para com isso, pega um 2000, vou botar a Mediobarry aqui, gente, deixa eu pegar mais frutinhas, galera, o apoio de vocês é essencial, dedão no like, gente, é muito, muito, very importante que vocês deixem o like, pra eu saber que vocês querem vídeos dessa série, dessa série, eu já trouxe aí dois vídeos pra depois, pra hoje, nossa, dois vídeos já antes, ó, ó, o top, o top level, vai ser o nome desse bicho aqui, fica aqui, vou deixar ele aqui e vou lá ver se eu pego o paraçal, agora, se ele tiver onde é que eu acho que esteja, vocês lembram, né, que eu morri, gente? Eu não lembro, nossa senhora, eu não lembro exatamente onde eu morri, esse lugar eu acho bonito demais, aqui tem esse machompis também, ó, machompis é muito louco, bata nisso pra coletar, nossa, gente, mas eu acho que, nossa, acho que era, não, não lembro é que era, mas, tô dando uma volta muito louca pra pegar esse parasauro, mas a ideia hoje é resgatar ele, então vamos tentar resgatar, porque eu estou realmente very, very sad, com o meu parasauro perdido, meu Deus, eu deixei ficar a noite de novo, olha aqui que tá a flor, olha aqui que vem aqui, empalha na flor, não pode ser, não, pedra, é pedra, tem chance de eu morrer lá, tem chance de eu morrer lá, tem chance de o parasauro tá morto, tem chance de o parasauro tá morto, gastou todas essas chances, olha o bichinho que me mata, eu não quero, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vai daqui, esse bicho ali dá muito, tá na beira d'água, vocês lembram do que era exatamente? acho que era por aqui hein, não era aqui no cantinho? não, olha os dodô loucos aqui, esses me atacaram não foi? não, ah eles me atacaram, porque eu mexi naquela gerboa louca, brilhosa, a galera falou que não é pra mexer com aquela gerboa lá, que o bagulho fica, fica insano, fica tenso demais, sai, sai, galera, sabe o que eu vou fazer, bem de moralzinha? bem de moralzinha, eu vou esperar amanhecer, eu acho, pra voltar, ih, foi aqui, não, foi aqui? não, não sei, será? vocês lembram da que foi gente? eu tenho mais, eu não sei poupar, vou tá um pouquinho mais speed, eu quero correr muito, e buguei, deixa eu pegar a frutinha, nossa, olha quanto metal, não lembro da que eu morri, nossa, eu fui tão longe, acho que morreu gente, provavelmente era aqui pelo canto, é que foi aqui? nossa, tem peixe ali, acho que não, hein? não foi não, não lembro onde é que foi, que eu deixei aquele parasauro, mas como todos falaram que, ninguém fica pra trás, né, a gente vai ter que ir lá buscar ele, e tu, tá de boa aí, tá fechado na cara, isso, corre mesmo, corre ele, vai, toma 285, nota fuça, aí, a 95 vai morrer, tu vai morrer só porque tá correndo, olha aí, assim que cê dá fechado na cara, é, vai, corre, vai, toma na cara, é isso, aqui não tem, olha aí, tá difícil, tá difícil correr, opa, exige aí, é difícil correr de mim, é, vem, me dá teu XP, vem, aí, só na tua fuça, mais um, mas que isso, vai roubar não, sai daqui, não tá me roubando os bagulho meu, vai daqui ladrãozinho, aí na tua cara, aprender a não fazer isso mais, ó, vem, 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 toma 95, ele vem, vem, caraca como corre isso aqui, vem ladrãozinho, vem, toma, XP, ó, vou pegar aqui a cor agora, ó, vem, ó lá, agora tu quer vir, é, pro tendel, vem, então, vem aqui em mim, porque tu não tá atacando, Gil, ah, ele é um, é um bebê, gente, cara, ele é imortal, acho que o Bronto deve ter menos, isso daqui, ixi, acertei o bicho errado, não, não acertei nada, acertei o Bronto, o Bronto correu também, deve ser um bebê também, deve ser um bebê também, vem cá, vem, vem, morre, morre, meu, meu, quanto de vida tu tem, cara? Não, não pode tão alto, olha isso, quanto de vida, eu tenho que fazer logo, eu saber a vida desses bichos, fora, sem noção aqui, ah, eu não quero mais, gente, larguei, desistir de ti, desistir, sai daqui, vou passar meu vídeo inteiro, matando um fucking, um bichinho ali, e aqui, eu não vou achar, ah, lá tem drop, drop eu quero, vem, em busca do parasauro, nossa, eu não fui tão longe, eu posso dar uma outra casinha, lá para buscar as coisas, ou não, olha ali, talvez seja ali que eu tinha, será? estou com frio, como é que eu estou com frio, olha que bonitinho, é um mini, um mini parasauro, acho tão bonitinho, os bichos bebendo, dá nem vontade de, mas eu não sei, eu não lembro, tem tão longe, bom, eu peguei aquele parasauro, e fui ao mundo, não sei se foi por aqui, na moral, acho que eu nem vou achar, meu parasauro, ah, não foi aqui, gente, acho que morreu, gente, foi aqui, quase certeza que foi aqui, por aqui, pelo menos, eu tinha esses corais, é tudo parecido para mim, pegar um pouco de madeira, olha quem vem, vem um ladrãozinho já, aqui, de repente, que não tem como passar, tem sim, pela lateral aqui, o resgate, ali está eles, ali está eles, foi aqui, foi aqui, eu acho, morreu, aí, morri, ah, caramba, tribo baronix, mil, nível mil, blue tribe, deu, gente, eu não botei cama, eu não acredito nisso, tá, desisto, gente, desisto, não vou mais para lá, pior merda que eu fiz, parasauro, muito obrigado, não quero mais brincar com você, vou domar outra aqui, bem mais legal, vem cá, vem aqui, pô, eu criei outro vídeo com parasauro, 2.900, e esse aí, não, 1,3% tem que dar 100 frutinhas, gente, não, 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 meu, eu vou lá para minha base, acabou, acabou essa tristeza, deixa eu formar um metalzinho, não, não quero, não tem mais nem uma picareta para formar metal agora, perdi tudo lá, não tinha nada de muito útil, não, o que que tu tem, ah, é o ladrãozinho, remaining test, bom, vamos ver se a gente acha outro bicho interessante, então, existir, uma porrada morri, gente, ah, olha eu mesmo querendo fazer essas coisas, estou de volta, em casa, ali tem o metal que eu quero, joaninha, joaninha, voltei para casa, não quero mais brincar, quero ver se eu acho uns drops maneiros, na verdade, tem aqui metal, que bom que eu desperdicei aquele monte de metal ali, estou muito feliz com isso, quero dar os parabéns, pessoa que teve essa brilhante, ideia de ir lá, parabéns, Isabel, muito legal isso aí, e vamos formar metal então, gente, vai passar um vídeo bem bonito de, pegando o parasauro, não sei nem o título que eu vou botar agora, vai ser morrendo de novo, pegando aqui, quebrando a pedra, olha aí, pelo menos aqui tem esse metalzinho para eu te formar, vou atrás um drop então, esse aqui, não, esse aqui eu já peguei, já peguei esse aqui, esse está com frio, estou não, estou não, está aguardinho, está aguardinho, na sério gente, eu queria, o vídeo era recuperando, o parasauro, não sei nem o nome que eu vou botar nesse vídeo agora, vou botar não recuperando o parasauro, acho que fica da hora, vamos lá, preciso agora de couro, não tem nem, uma, não, não tem nada, para com isso, agora eu vou ter que pegar e fazer um, vou dar uma opada aqui ao menos então, fazer um machadinho desse, que vergonha, precisa pegar couro, matar uns bichos, preciso fazer o que, preciso fazer um arco, preciso fazer muita flecha, a flecha pelo menos é, é o que eu preciso, eu tinha todas as ferramentas de metal, aprendendo o jogo difícil da vida, né, eu fui seco, né gente, achando que ia matar alguma coisa, fui seco, fui feliz, tão feliz que não deu, meu, como é que eu tenho mil de vida, o bicho me deu uma porrada, ele me atordoou, e o outro ele matou, gente, vamos ver o que tem para cá, para a gente domar, por favor, precisa de alguma coisa legal, para domar para o vídeo aí, pode ser o prime, não, pode ser nesses aqui, eu quero um elite, ah, que bonito, roxinho, amarelinho, dá para domar você, meu querido, acho que não, isso é só para matar, olha aí, mais metal, aqui ó gente, a galera falou que tinha essas caixas aqui, lembrei, essas caixas tinham itens, eu acho, olha aí, é o que, tem um crossbow, eu estou com o meu crossbow, como é que eu estou, ah, acho que eu peguei agora, show, olha aí gente, descobri drop na praia, que da hora, escudo, a galera falou, espada, espada, eu quero espada, e mais veio, uma espada sem, uma lança não, que é nossa senhora, não quero não, quero dropar isso aqui ó, já estou com coisa demais aqui ó, vou passar esse escudo também, tem mais caixinha, tem mais caixinha, flash a flash, só vem isso, quero mais caixinha gente, quero mais, tem mais por favor, não tem andágua, o que tem isso aqui, o que é isso, eita, e aí dodô, vem sempre aqui meu, tem metal, metal, o verdadeiro metal, vai farmar, eu vou farmar sim, André reclamar, que está muito claro no inventário, e André, baixa o brilho do teu celular, meu, teu celular é bom demais, olha quanto metal, farm insano de metal, esse é o nome do vídeo, gente, não achei mais nada aqui, tudo dozinho normal, não dá para subir em cima, quero algum bicho que eu consiga, usar, não, 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 estou vindo aqui, meu, não veio um trike, um parasauro aqui, 1.200, 2%, quantos dias eu vou ficar aqui domando, uma menina dessa, quanto foi mais fácil, a outra nível 400, não, ah, ficou meu cachorrinho lá também, é, eu estou domando os bichos e abandonando, bem meus chips, agora chove, para ajudar mais ainda, para deixar melhor ainda a visão de vocês, adoro, tu dodô, ah, o dodô bonito pelo menos, 1.100, eu tinha pego o dodô em algum lugar, eu tinha pego o dodô em algum lugar, gente, cadê os dinos, vamos pegar o drop ao menos lá, um drops, poruru, caramba, cai, 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 ai, ai, vou lá pegar, não, não é o drop não, o abelístico azul, gente, vai parecer um drop, será que não tem um aqui, não, agora eu fiquei nas dúvidas, olha quanta moitinha, acho que tem um drop na frente do, não tem, não, é o abelístico mesmo que é assim, é, gente, vocês não viram um trike, nada, né, vocês não viram também, eu estou louco, tem os bichos voador, o bicho que avoa, parasauro, ô bacon, cadê os trike, meu, o que aconteceu com esse mapa aí, removeram os trike do jogo, acho, eu queria um trikezinho, piterasso, ah, o drop, quer dizer, o abelístico, e nada, gente, e nada, ele tem metal, esse mapa eu gosto que ele tem metal em tudo, eu vou levar muito metal, eu queria levar um cristalzinho, mas vou fazer a nossa spyglass, então, vamos botar com o objetivo, fazer a spyglass, caramba, aqui, o que é aquilo lá, ah, estou com fome, é um bicho grande lá, não tem, é um diplo, meu, eu vou domar um diplo, é um diplo, dá para domar o diplo, o que é isso, Dio, para que isso, pega a padeira, ah, dá para domar um diplo, bem útil, ah, está me zoando, está me zoando, mosquinha, vem, vem, mosquinha, olha a mosca, me dando torpor, olha a mosca, nível 2.800, olha essa mosca, gente, não pode, olha essa mosca, nível ridículo dela, vem, 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 drop, 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 despestei as boscas, malditas sejam elas, Cadê o drop azul? Quero, 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 eu quero o iluminado, o que nós acharemos nesse drop, meus queridos? O que será que o nosso herói achará nesse drop? O iluminado está aqui. Vou, vou esperar, então, vou finalizar o vídeo com esse drop, porque não deu para fazer nada, não deu para fazer nada. Eu vou postar esse vídeo assim também, porque faz parte, às vezes não fazer nada, né, gente? Deu para formar, não, na verdade eu farmei metal, farmei metal, quanta skin que eu não quero, e vai vir uma coisa muito boa aqui, eu estou pressentindo que esse drop aqui vai mudar a nossa vida, estou pressentindo isso, sinto nas profundezas dos drops, que esse é o drop que vai mudar tudo em nossa gameplay. Eu até quero ver as coisas, gente, do mod, isso aqui é do mod, né, isso aqui é do mod, tranquiliza spear, no aberration, não tem como aprender não, nem quero. Ah, aqui, op-8, ó. Ah, isso aqui é bom, ó. Como é que faz esse op-8? Cara, alfa carbones, estou adorando, tem uns bichos muito loucos. Ah, flecha sedativa. Flecha sedativa, como eu não sabia? Green tribe hat. Esqueci essas pérolas negras aí. Ah, tem o S mais, não esqueço. Alfa. Todas precisam de... Ah, isso é pra disfarçar, gente, esse chapéu, pra disfarçar das tribos, ó, aqui, ó, op-8. Cristal, biotexina e op-8. Hum, espada. Ó, oxigênio, fortitude, blood. Estimulante, gema vermelha. Tô vendo as coisas aqui do mod. Missão de rifle. S mais o quê? Plant species sheet. Drop chegou, drop chegou, gente, vem drop, vem drop. Ah, tá me zoando. Noooossss. Sopas e balas e... Tá beleza, né, gente? Poderia ser pior. E não vai ter nada pra gente tamar. Então, oi um dia frustrante na vida de Abel. Falar que o personagem parece Fabio Assunção, gente. Deixa eu ver. Tá, lembra um pouquinho. Ah, porque ele tá que nem um mendigo agora, né, gente? E aí, galera, beleza? Vocês, tudo bem? E tu, que nível é, cara? Nível 500? Ah, aí sim, ó. Vou voltar com isso aqui pra casa ainda. Pelo menos isso, né, gente? Eu não comparo a saura pra voltar. Vai lá, vai, vamos. Deixa eu ver se eu consigo fazer a cela dele, já. Para a saura. Não, ó, falta o quê? Falta couro, gente. Tô sem couro. Coitadinho. Vamos, leva ele embora. Levo na mão. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Sei que vocês dizem que não é pra dizer isso, mas eles estão fechando o vídeo. Porque eu vou domar aí esse parasauro e vou levar ele pra base pra gente ter um parasauro, pelo menos, na próxima. Não conseguimos resgatar o nosso querido parasauro, mas ao menos vamos levar aqui um... Vamos levar um substituto pra ele e vamos upar ele. Vocês nem vão saber, na verdade, quem é. Vai lá, morre. Morre, morre. Podia morrer, né, cara? Podia me dar os seus itens. Beleza, galera? Deixa like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Desde já, muito obrigado pelo carinho de vocês. Estamos de volta. Prometo no próximo vídeo fazer alguma coisa mais interessante. E vamos que vamos, gente. Obrigado pelo carinho. Valeu. Falou. Tá bom, amiguinho, né? Não recuperamos o nosso antigo parasauro, mas estamos aqui. Você vai ser meu novo amigo, não? Ah, coisa fofa. Espero que você seja guerreiro como foi meu último. Que acabou ficando na eternidade. Tenho certeza que você vai me ajudar. Bora lá. Vou guardar você aqui. Nunca mais deixarei um parasauro para trás. Eu prometo. Eu prometo.